Esse é o Ancapsule e nós vamos falar sobre a proposta da Ana Moser, que é a ministra do esporte brasileiro, que disse que quer a Olimpíada, desculpa, a Copa do Mundo Feminina de 2027 aqui no Brasil. E aí, beleza! Olha o pessoal construindo mais uns estádios aí. Afinal, aquela arena da Amazônia tá abandonada há tanto tempo, não dá pra usar ela, tem que construir de novo, né? Vamos fazer um outro estádio lá, é lógico, né? No mínimo, contratar uma atualização completa, refazer o estádio todo, vai ser lindo isso. O que vocês imaginariam do PT no poder, né? É isso daí. Essa notícia foi sugerida por milicos cinco estrelas, lascados com L e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? É lógico, março é o mês das mulheres, né? Hoje é dia oito de março, é o dia das mulheres, aliás. Parabéns para todas as mulheres que escutam o meu canal, é um prazer ter vocês aqui. E, bom, o problema é isso daí. O problema é que a gente sabe que o objetivo do Lula, ele vai dizer que é não favorecer o esporte feminino, colocar o Brasil no topo do mundo em esporte feminino, mostrar como o Brasil pode organizar um grande evento de esporte feminino e coisa e tal. Mas, na verdade, o que ele quer aqui é as empreiteiras amiguinha dele lá, as construtoras amiguinhas dele, para fazer as corrupções. É isso que ele sempre quer, é isso que o Lula é feito, né? A vida do Lula é essa, é roubar, roubar, roubar. E o PT como partido também não tem ideologia nenhuma, é só corrupção que eles querem. E, de novo, vão usar o mesmo truque que usaram lá em 2014 e 2016. Vão levar o Brasil de novo para mais uma Copa do Mundo. Aí você pode ter certeza. Em tese, esporte feminino pode não precisar de tantos estádios grandes quanto a Copa do Mundo masculina. Mas aí ele já tem a desculpa perfeita para isso, porque, para para pensar, você não pode ter uma festa menor para o esporte feminino. Seria um desrespeito com as mulheres? Temos que fazer estádios em todas as capitais novamente. E como os estádios da Copa de 2014 já estão velhos, que não foram usados, né? Já dá para fazer mais contrato de manutenção. Olha só, tem que pegar o Mané Garrincha lá em Brasília e refazer tudo. Faz igual... O Mané Garrincha, vocês sabem, já existia, né? Eles demoliram o estádio inteiro e praticamente reconstruíram do zero. Maracanã aqui no Rio, mesma coisa. Praticamente desfizeram o estádio inteiro e construíram do zero um outro estádio ali no lugar. Vamos fazer de novo. Não, porque tem que fazer o Maracanã próprio para o futebol feminino, né? A Arena do Amazônia, olha só que beleza. Vamos botar esporte feminino lá na Arena da Amazônia. Vamos fazer as licitações maneiras. Aí, rapaz, eu tenho certeza que tem muita gente torcendo por essa Copa do Mundo feminina de 2027 aqui no Brasil, né? Vai ter público para assistir as partidas na Copa do Mundo feminina? Não sei, pode ser que tenha. A Copa do Mundo é divertido de ver, né? De assistir, o pessoal torce pelo Brasil e coisa e tal. Em comparação com as outras atletas do mundo todo, o Brasil até que tem uma equipe que está melhorando, está crescendo bastante, né? Ainda não é tão forte quanto o Canadá e os Estados Unidos. Lá o esporte feminino é bem movimentado, né? O futebol feminino e coisa e tal, mas o Brasil está crescendo. Pode ser que estejamos chegando nesse grupo aí de elite e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, eles podem, eu acho que seria muito bom, muito legal se tivesse a mesma audiência, se tivesse o mesmo interesse das pessoas, mas o fato é que o interesse das pessoas é algo que a gente não pode mudar, né? As pessoas se interessam por aquilo que elas se interessam. Se elas não se interessam por determinado tipo de esporte, simplesmente elas não se interessam por aquele esporte. Então, eu temo que talvez essa coisa toda vai se gastar um dinheiro enorme, vai se fazer um movimento grande pra caramba, criar toda essa coisa aí e no final das contas é possível que não tenha interesse tão grande assim nessa Copa, né? Vamos ver como é que acontece a coisa. De novo, não tenho nada contra a Copa do Mundo Feminina, acho legal, acho bacana, mas preferia que não fosse no Brasil. Esse tipo de evento gasta-se um dinheiro enorme. Quem ganha esse dinheiro é só os amiguinhos do governo, que é só as construtoras, incorporadoras amiguinhas do governo. O povo, no final das contas, só ganha a conta, só tem que pagar a conta dessa história via imposto. Eu sofri muito pra conseguir um ingresso, pra assistir uma partida de basquete entre Sérvia e Espanha na Olimpíada aqui do Brasil. Foi uma boa partida, a verdade é essa. São dois times muito grandes no esporte. Mas a verdade é que o preço dos ingressos é proibitivo. Pra uma pessoa comprar aqui no Rio, olha que eu não sou perrapado aqui no Rio, não sou rico também não, mas assim, não tenho uma vida confortável aqui. Pra mim comprar um ingresso pra Olimpíada foi difícil, meu amigo, não tava barato não, não tava fácil de achar não. E também acabei indo, mas pra dizer que fui, né? Pô, com a Olimpíada aqui do lado de casa, como é que eu não ia na Olimpíada? Futebol na Copa do Mundo, eu não consegui comprar ingresso pra lugar nenhum. Teve um monte de jogo aqui do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e eu não fui em nenhum deles. Enfim, é o tipo da coisa que eu acho que para o grosso da população brasileira, ter uma Copa do Mundo aqui no Brasil faz zero diferença. A pessoa vai assistir pela televisão do mesmo jeito. Então, no final das contas, acho que é muito questionável esse negócio. Ah, mas traz turista, traz benefícios pra cidade, traz nada. Aqui no Rio de Janeiro ficou tudo abandonado o negócio das Olimpíadas lá. Gastar uma grana com a Olimpíada, abandonar o troço todo lá. Tinha um monte de coisa que eles falavam, não, isso aqui vai ser desmontado e vai virar escola. Desmontou? Vai lá pra você ver. Tem um monte de entulho jogado no mesmo lugar que tava na época da Olimpíada lá, jogado lá naquele negócio. Essas coisas servem só pra isso. Pro governante ter desculpa pra gastar dinheiro, porque, pô, não, tem que atender a CBF, né? A CBF tem que fazer os estádios e coisa e tal, então vamos ter que fazer. E aí gasta-se um dinheiro do caramba, que depois a gente fica pagando esse dinheiro com imposto por décadas e décadas e décadas, né? Sinceramente, preferia que não. Tem outros países querendo sediar? Deixa os outros países fazer dessa vez. A gente já fez uma agora, esse século. Deixa pra fazer no século XXII. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.